No vídeo de hoje eu vou simplesmente mostrar todos os novos ataques da nova raça do Frank. Bom, a gente acha que é uma nova raça. Bom, e pra quem não sabe do que eu tô falando, mano, vocês vão entender tudo nesse vídeo. Então, bora lá! Bom, pra quem não tá entendendo nada, simplesmente, a One Piece Game tá preparando aí, entre aspas, um mega update. Onde provavelmente vai vir uma nova raça, que é do Cyborg. Ou um novo acessório que vai te deixar igual um Cyborg, ou seja, igual o Frank. O que a gente mais chuta e o que seria mais maneiro, seria realmente uma raça. E a maneira mais rápida e provável de se conseguir isso, vai ser através de um puzzle ou através de gemas. A gente vai ter que ver qual que vai ser a melhor maneira de pegar essa parada. Bom, mas vai chegar daqui a um tempo, eu acho que vai ser mais ou menos no dia 26, no dia 2, 3, 4, 5, por aí. Por conta que o Blocks Root vai atualizar, e bom, tô falando isso em todos os vídeos. Mas é porque é um acontecimento muito foda pro One Piece Game. Que obviamente todo mundo vai querer jogar Blocks Root, véi. É um jogo da hora, querendo ou não, né? Mas isso não vem ao assunto. O assunto é que eles lançaram aí, né? Lá no Discord deles, todos os ataques prováveis, né? Desse novo item, ou raça. E eu vou mostrar pra vocês, né? São três ataques, eu não sei se vai ter quatro. Normalmente tem quatro a cinco ataques todos os itens, mano. Só quando é espada ou alguma arma que tem menos. Por exemplo, aqui a do Shanks tem, ó, um, que no caso aqui é o Q. Depois tem o E. E depois aqui tem o R. Daí disso não tem mais nada, né? E é só o Emission, observação, hack de armamento, o Cut. Só tem isso, é literalmente isso. E eu não tô entendendo porque... Ah, ela tá... Na verdade não, eu não tô entendendo mesmo porque tá bugado aqui. Deve ser porque eu coloquei meu personagem é não. E porque o bicho tá me batendo dali, véi. Que isso, véi? Deixa eu correr aqui um pouquinho dele e... Pronto. Bom, a gente vai ver o dano agora, daqui a pouco, né? Vamos ver. Vamos ver agora. Já que eu já comentei já, já expliquei tudo pra vocês, né? Que provavelmente é uma nova raça, um novo item. E mais ou menos eu falhei a data também, mais ou menos, né? Eu acho que eu falhei uma ou duas semanas, já lança. Bom, vamos lá ver que eu tô curioso pra ver isso aí também. Beleza, eu tô aqui. Esse aqui é o hack de armamento despertado, tá? Os poneglyphs. Não sei o que que é isso daqui. Ah, tá. Eu acho que esse aqui é uma nova ilha, véi. Eu não fui nela ainda, véi. Depois eu tenho que ir. Enfim, smoke despertada, beleza. O item, né, do Frank que a gente mostrou que aparenta ser uma nova raça. Pra mim isso daqui parece muito uma nova raça. Mas ao mesmo tempo parece só um item, tá ligado? Mas sei lá, ia ser meio pá e ia ser só um item, mano. Tem que ter uma raça dos androides, mano. Tá, aqui é o Arter 7, tudo que a gente já viu. E aqui já tá aqui o ataque, né? Bom, 39 segundos de vídeo. Eu vou mutar isso aqui porque eu tenho medo. Ó, o nome do item vai ser Frank Super. Vai ter três ataques por enquanto. Tem três, né? O Q, o E e o R. O R é o Fresh Fire. O E é o Cope Defend. E o que é Strong Height. Vamos ver isso aqui. Ó, ele tá aqui, beleza. Bonitinho, tá. Ele tá andando. E esse aqui foi o quê? Strong Height. Porque tá usando a mão direita. Tá, ok. Bacana. Pelo visto é de perto. Esse é o Cope Defend, né? É até óbvio. E esse aqui é o Fresh Fire. Que ele tá... Nossa, o que ele fez? Soltou fogo pela boca? É isso, velho? Ah, essa animação é bem da hora. Só que tipo, o range não parece ser muito grande não. Parece que vai ser um negócio bem de perto. É, realmente parece isso. E como eles já lançaram esse aqui, mano. Já lançaram esse sneak peekzinho aqui. E não atualizaram. Se não atualizar hoje, vai ser realmente um mega update. Minha confirmação aí vai tá certa. A afirmação, né, no caso. Bom, bem foda, né? É bem foda. O range aqui do R é muito bom. O do E é mais ou menos. E o Q é bem de perto, mano. O Q é muito de perto. Olha esse aqui. Ó, esse aí... É. É bom, é bom. Tá, a gente viu todos e pelo visto vai ser bem ruinzinho o range. Vai ter um ou outro ataque que vai ser bom. Que no caso é aquele lá do vento e aquele lá que solta fogo. Mas calma lá. Os caras tão prometendo que vai ser pelo menos no nível de uma Dragon. Não no nível de ser mais forte, mas no nível de ser no mínimo. Um 70k, 100k de dano, por aí. Não no total, mas cada ataque. Por exemplo, a Dragon aqui, ó. Se eu ativar tudo que eu tenho. Aqui, ó. Eu ativar aqui o hack do armamento, o black lag. E vim aqui em algum lugar. Eu vou vim aqui, mano. Acho que aqui tá bom. É o mais perto. Tá, ativar aqui a restauração. Se transformar um dragão. Tacar um Qzinho aqui, ó. Ó, 261k de dano. Beleza, eu dei esse dano. Ok. Escondido ligado no máximo. Mas isso foi só em um ataque. Então, o do Frank, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Vai ser um 100k. Vai dar pra lutar com uma Dragon. Ou com qualquer outra fruta. E vai ser bem GG, mano. Depois eu tenho que vir aqui farmar aqui, velho. Que é até que interessante farmar aqui. Bom, a parada vai ser a gente pegar o Candy Scarf e o Ace Hat. Que também é bom. E tinha um outro item que também era muito bom pra se usar. Só que eu não lembro. Pra pegar esse negócio do Frank. Porque, pelo visto, ele vai ajudar muito nos outros futuros updates. Como, sei lá, Despertar da Up. Ou um Despertar da Dark, por exemplo. Que não tem até agora. Então, pode ser que acabe valendo a pena pegar essa paradinha aí, mano. Mas, se for uma raça, vai ser três vezes mais cria. Como eu tava falando. Ou, eles lançam esse item e depois lançam juntamente a raça. E, bom, a raça bufar o dano, diz aí. E deixar o dano muito alto. Como, sei lá, fosse o dano de um Gear 5, por exemplo. Eles fizeram isso com a Smoke. E fizeram isso com a Goro. O que eles não podem fazer com esse, tá ligado? Não tem um porquê. Bom, Hacker de Ativação aqui, né. Porque a gente vai matar esses bichos aqui. E eu preciso usar o meu E e o meu Hacker de Ativação. Senão eu acabo morrendo aqui muito rápido. É, que nem agora. Eu tenho que correr, ó. Corremos, ativou o Hacker de Ativação. Ativa, ativa. Perfeito. Daí eu venho aqui e tá com todos os meus poderes de novo. E é bem mech. Olha isso, véi. Muito mech, mano. Muito. Agora eu tenho que correr. Agora eu corro um pouco. Vem aqui, ativo o Black Lag. Hacker de Ativação de novo. É, muito fácil. Bom, espero que a paradinha nova do Frank seja desse mesmo nível. Caraca, eu ganhei 29 milhões sem quest nenhum. Mas aqui é muito roubado, desculpa. Uma Randolph Rute por minuto aqui, é literalmente isso. Caraca, eu ainda farmei umas gemas. Beleza, bacana. Como vai ser o negócio do Frank, rapaziada? Eu tenho certeza que vai chegar aqui no segundo mundo, só. São três possibilidades dessa parada chegar. Primeiro, em raid. Infelizmente é mais provável. Mas também não. Por conta que aquele mapa de Archer 7 ali, ele pode ser grande, assim, tal. Mas ele é muito pequeno pra uma raid, mano. Muito, muito pequeno. Então acho que não caberia vários NPCs em um lugar só. Até caberia, mas... Não sei se ia ser tão interessante, assim, ter uma raid só pra esse item velho aí. Acho que seria só mais uma raid que ninguém ia fazer. Ia fazer só pra pegar o item só e... Já era, tá ligado? Próxima possibilidade. Adicionar um puzzle que nem o do Hakim do Armamento V3. E falando em Hakim do Armamento V3, eu vou ir visitar aquela nova ilha ali que eu não visitei até agora. Bom, tô chegando e, pelo visto, a ilha é bem grande e bonita. Caraca, é realmente muito grande e bonita. Eu gostei dessa ilha, é sério. Chegamos, beleza. Como eu estava dizendo, pode ser que eles adicionam um puzzle que nem o do Hakim do Armamento V3. Se eles não quiserem fazer isso, pode ser que eles adicionam aqui, ó. Se liga. Aqui em Belly, eu acho que é aqui, beleza. Gen Shop, eu acho que é exatamente aqui. Pode ser que adicione aqui. E, mano, falando sério com vocês aqui, velho. Não seria uma péssima ideia. E, caraca, agora que eu tô vendo, mano. Eles adicionaram o Tom Prizon. Esse aqui é onde o Luffy ficou preso lá, juntamente com um dos bainhas, velho. Caraca, lembrei disso agora. Eu vou conseguir esperar esse aqui. E se for por gemas, mano, eu vou ficar um pouquinho triste, mano. Porque é meio que um item bom, mano. E se for por hide também, mano. Tem que ser um puzzle, mano. Tem que ser um puzzle. Deixa eu pegar a kiss aqui, mano. Eu queria saber o que o Smoker tem a ver com o ano, velho. O que o Smoker tem a ver com o ano. Eu não vi ele, mano, o arco inteiro, velho. Bom, não posso discutir qual é o Nipsey Game, né, mano? Não faz um pouquinho de sentido, mas o dono do jogo quis adicionar. Aí ele adiciona, né, velho. Não tem muito o que a gente fazer. Deixa eu ver quanto que ele dá. O Ace dava... Oita, pega. Beleza. O Ace dava 10 milhões. Daqui dá 12, mano. Ah, eu não acredito que eu bati nele. Ué, ele não me dá... Ah, bom. Ele me dá dano, sim. Só que é muito fácil de desviar, velho. Caraca. Team Mac, mano. É muito fácil de desviar, velho. Meu Deus. GG, mano. GG. Não esperava por essa, na moral. Ó, é o tempo dele... Nossa, meu Deus. É muito fácil de matar o Smoker, mano. Você só precisa... Nossa, eu nem vou matar ele. Eu nem vou matar ele por dó, velho. É sério. Porque o tempo de ele usar o ataque dele de Smoker... É o tempo de eu correr, tá ligado? Enfim. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Bom, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que chegue muito rápido esse negócio do Smoker. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve. E... Valeu. Falou. E... Fui.